Ela é do Consulado Sulense, responsável por todos os torcedores de... Já tem até o post. Fala, Daniela! Fala! A Dani tá responsável aqui pelo translado da gente hoje no jogo. Tudo bem? Fabinho. Eu vou fazer um vídeo. Fala aqui, ó. Fala com a gente. Vai, faz também. Fala. Oi, pessoal. Eu sou a Luísa do Consulado. E pra quem não conseguiu ingresso, a gente tá fazendo um evento lá em Santa Tereza. Num espaço fechado. Quem quiser, segue o Consulado do Flu BH. Que o evento tá lá certinho no vídeo, com todas as informações. Tá bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês. A gente tá aqui em BH. Eu conheci. Ela que tá dando todas as dicas aqui pra gente. Eu espero hoje vitória pro Fluminense 2x0. E espero que a torcida fique um pouco mais calma. Hoje a gente sai pra classificar. Saudações, tricolores. E o pessoal tá aqui pra tirar ingresso. Aqui a gente tá em frente ao hotel do Fluminense. A gente tá hospedado aqui do lado. Tchau.